Certa vez um jornalista chegou para um programador e perguntou o que ele estava fazendo. E a sua resposta foi que ele estava escrevendo o código de mais um site. Ao falar com o gerente de projeto, ele disse que eles estavam construindo uma plataforma de comércio do código. E quando ele entrevistou o arquiteto de software, ele ouviu, nós estamos criando o primeiro Marketplace. Um ambiente digital onde compradores e vendedores de todo o mundo poderão se encontrar, fazer bons negócios e bons amigos. Os grandes players de mercado de vendas online há anos entenderam o poder da unidade e construíram esses ecossistemas para cada vez mais atraírem consumidores com ferramentas que permitam a muitas pessoas comuns, como eu, empreenderem e transformarem a realidade das suas famílias. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia abre possibilidades de construção de grandes negócios. E as vendas online foram a salvação de muitas empresas, em meio aos recentes acontecimentos que aceleraram a transformação digital. Aqueles lojistas que até 2019 dependiam exclusivamente das estruturas físicas, de uma hora para outra, precisaram reinventar os seus processos. E nós, os precursores desse mercado, já estávamos prontos para socorrer o maior número de pessoas que nós pudéssemos, em meio a um mar de informações, aonde muitos capitães se sentiam sozinhos, naufragando com seus barcos. Vocês que estão aqui são os verdadeiros heróis, e ainda há muitas pessoas a serem resgatadas. A história é sempre contada pelos que venceram, e essas pessoas são os 5%. Hoje, apenas 5% dos vendedores representam 80% do faturamento nos marketplaces de todo o Brasil. Para liderar no mercado, você não pode ser fraco. Não é sobre fazer o que você gosta, e é sobre fazer o que precisa ser feito. É sobre entender que, se você não aprender o que ainda não sabe, ficará no mesmo lugar junto com os outros 95%. Para isso, você precisa de mestres, que possam te ajudar durante essa preparação. Não estamos aqui para ajudar todos, mas apenas aqueles obstinados, que não se conformam com a situação e querem conquistar novos territórios. Essa é uma convocação para heróis, que até agora se sentiam lutando sozinhos. Nós queremos que você faça parte dos 5%, e pertença ao grupo de valentes que movimentam o mercado. Pois os líderes, eles não se escondem na tempestade. Eles são a tempestade. E nós somos 5%. Esperamos você.